Gente, eu estou há dois dias sem lavar a louça. Olha aqui, ó, uma panela de molho, minha grill, minha leiteira e olha a situação dessa pia, gente. Olha o tanto de talheres que tem. Dois dias, pessoal. Mas sabe o que que acontece? Eu tirei, ó, isso aqui, eu tirei aquela tapoer, eu tirei aquela tapoer. Eu tirei tudo de dentro da geladeira. Então, assim, devido a isso, né, que tem bastante coisa, né, ó, mais tapoer lá dentro. Nossa, gente, estou com medo. Estou não, vou encarar. Bora lá. Tchau. 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 organizar, né? Aliás, quando eu ia começar a organizar. Gente, fiz um franguinho aqui, ó, já temperei, é um frango cremoso, ele já tá temperadinho. Acabei de fazer uma massa aqui pra panqueca, né? A panela já tá a postos ali com um fio de azeite de oliva. Aí eu vou fazer umas panquequinhas pra mim e pro meu esposo pra gente jantar. Acabei de fazer, gente, a panqueca. Agora eu vou, coloquei uma aqui pra mim já. Já vou comer, ó, de frango, ó. Frango cremoso, tá vendo? Já vou comer. E por cima, eu coloquei só queijo ralado mesmo, gente. Eu não quis fazer aquele molho, aqueles molhos, né? Molho branco e o outro molho pra pôr em cima. Deixar ela mais assim, naturalzinha mesmo. Agora eu vou comer. Gente, eu acabei de terminar de jantar. Eu comi uma panqueca. E, ah, eu tenho que falar pra vocês a respeito desse suco aqui, que já tá no final, ó. Esse suco integral benton, gente, eu não gostei muito dele, não. Tipo assim, ele é bem forte, né? Ele é bem forte e dá pra ver que é integral. Porém, o outro lá que eu falei pra vocês, o Aurora, ah, gente, eu acho que ele é mais gostoso, assim. Nossa, eu não sei, gente. Eu sei que eu acho que é pelo costume, né? De tempos, né? De eu tomar o outro. Então, eu não me adaptei muito a esse aqui, não. Mas, assim, ele é gostoso, mas não é competição acerrada com o outro lá, o Aurora, gente. Não é. Esse aqui é bom, mas o Aurora é melhor. Aí, eu comi uma panquequinha e eu decidi secar a louça, gente. Eu decidi secar a louça. Olha o tanto de coisa que tem. Pratos, ó. Tem quantos pratos aqui? Cinco pratos aqui. Outro prato aqui. Travessa de vidro, panela, tapoer. Gente, é muita coisa que tem, ó. Aqui tem outra travessona de vidro, ó, que eu utilizei pra fazer a massa da panqueca. E, gente, olhem o tanto de talher que a gente utilizou em dois dias. Olha aqui o tanto de colher. Fala pra mim. Na casa de vocês é assim também? Tipo, se vocês deixam passar dois, três dias, também acumula assim, gente? Mas aqui, sabe o que que acontece? É porque na minha casa eu faço comida, gente, dia sim, dia não. Eu sempre tô fazendo comida, né? Então, como eu fiquei dois dias sem lavar a louça, acumulou. Acumulou, porque eu fiz comida e não lavei, né? Então, acumulou. Aqui, ó, os garfos, né? E as facas. Bastante coisa, né, gente? Mas, detonei tudo, ó, tudo sequinho, tudo limpo. Agora, vou guardar, né, pra finalizar aqui. E é isso aí, gente. Tem a louça e a gente vai lá, lava, seca e guarda, né não? Oi, pessoal, tudo bem? Já é o dia seguinte hoje. Ontem eu terminei de arrumar, né, as coisas da louça, né? Guardei tudo. E depois, gente, eu tomei um banho, ó. Capotei. Hoje eu já levantei cedo. Lavei roupa. Na verdade, eu tô com a última máquina batendo, né? Já lavei uma e tô na segunda. E, nossa, vocês não sabem. Eu ontem fiz a panqueca. E eu falei, ah, vou comer só uma. Aí, hoje eu fui almoçar. Que agora, deixa eu ver que horas são. Agora é uma hora em ponto. Aí, eu peguei e agora fui almoçar. Eu fui procurar o arroz, né? Pra eu comer arroz com panqueca. Cadê, gente? Não tinha, acredita? Tô fazendo. Tá cozinhando ali, ó. Panelinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá cozinhando ali, gente, arroz. Eu nem almocei ainda. Não tomei café nem nada. Hoje estou de jejum. Aí, eu vou esperar cozinhar ali. Que eu vou almoçar. Da panqueca de ontem, né? Porque a gente praticamente não comeu. E hoje eu vou sair, né? E vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. Do meu dia, né? De hoje. Que vai ser mais relax, mais tranquilo, né? Vou pegar pra descansar um pouco. E é isso, gente. Eu tenho que lavar o cabelo, mas tá um frio. Eu tô com medo de lavar. Porque na hora que tá lá no chuveiro é uma delícia. Dez. Mas na hora que sai, misericórdia, gente. É difícil. Mas eu acho que eu vou lavar. Meu cabelo não tá muito sujo, não. Que eu lavei... Eu lavei quinta-feira à noite. Hoje é sábado, então tá bom, né? Olha, essa comida tá uma delícia. Essa panqueca aqui que eu fiz ontem, gente. Olha isso. Eu tô com medo de... Deixa eu pegar o papel aqui pra não cair. Olha isso. Tá muito boa. Mas faltou aqui, eu tô sentindo falta da batata palha. Eu comprei no mercado um pacote. Só que nesses últimos mercados que eu tenho ido, não tem aqueles pacotão, sabe? Assim, de marcas que eu gosto. Não tem. Aí eu nem pego. Eu pego as pequenininhas. Mas no mês que vem eu vou tentar ver se eu acho ou se eu não achar. Dependendo, eu pego dois. Porque aqui na minha casa a batata palha vai muito rápido. Principalmente quando eu faço prato com frango. Estrogonofe. Quando eu faço frango desfiado, né? Que aí a gente coloca a batata. Nossa, é um acréscimo 10, né? Na comida. Fica muito bom, gente. Hum! Eu tô assistindo todo mundo Odeia o Cris. Pelo YouTube, gente. Eu amo. Nossa, eu gosto muito, gente. Sério. Eles são demais. É uma série legal, né? Eu tô muita risada. E olha que eu já assisti todos, viu, gente? Eu já assisti todos. Mas sabe aquela coisa que você fica assistindo várias vezes e não enjoa? Gente, eu sou assim. Pra todo mundo, eu odeio o Cris. Tem pessoas que é com chaves. Tem pessoas que é assim com novela. Quando passa novamente, né? Eu nem assisto novela, gente. Acredita? Nem assisto novela. A noite, assim, quando eu ligo a televisão, eu tenho o costume de assistir jornal. Aí, quando eu finalizo o jornal, eu já coloco na Netflix e assisto, gente. Assisto séries, filmes. Gosto muito. Olha quem tá passando aqui. Bonitão. Tudo bom? Hum! Hum! Eu vou terminar de almoçar e vou lavar meu cabelo, né? Como eu falei pra vocês, tá muito frio, gente. Eu tô quase não lavando. Mas devido a isso aí hoje, então eu vou lavar ele, deixar ele bem mais soltinho, né? E é isso aí, gente. Acabei de comer agora. E é a hora da sobremesa, né, gente? Pote de Nutella. Hum! Hum! Muito bom. Gente, eu só vou dar uma olhada aqui nas minhas roupas antes de eu ir tomar banho. Tudo estendidas, ó. E eu tô com outra máquina ali que eu vou dar uma olhada. Cheia a máquina. Vou dar uma olhada aqui. Já bateu. Já bateram as roupas agora. Eu vou estender tudo. Ei, sem vergonha. Você subiu no muro, Tom. Gente, olha como estão as minhas orquídeas. Ó, botãozinho aqui. Essa daqui foi a primeira que abriu, ó. Aí tem um monte de botão pra sair também, pra abrir. E a outra. Essa daqui, ó, foi a primeira que saiu. Aí depois veio essa. Essa pequ... Aí tem mais botão aqui, ó. Ó, tem essa pequenininha aqui. Linda, né? Crescendo uma raiz. Tem outras aqui, ó. Abriu essa aqui também, ó. Pessoal, eu já tomei banho e passei um shampoo no meu cabelo, né? Já lavei com o shampoo. Aqui eu não penteei, gente. Eu penteei antes de tomar banho e lavei, né? Com o shampoo bonitinho. Dei uma secadinha nele e não penteei, porque ele tá molhado, né, gente? O fio fica muito sensível. Se eu fizer isso, pode agredir. Por mais que eu tenha um pente com os dentes largos, né? Aí agora eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Eu vou passar essa máscara aqui, ó, da Aquaflora. Ela é pra força, crescimento e resistência. Ela tem biotina, proteína, aminoácidos e... Não, aminoácidos prebióticos. É o que ela tem, gente. Eu vou utilizar essa máscara aqui e vou fazer uma misturinha dela com o óleo da Kerastase que eu tenho. Que ele serve tanto pra... Como, né, reparador de óleo, reparador de cabelo. Serve como living e também pra complementar a máscara, né, gente? Ele dá um rumo aí no cabelo, né? É esse daqui, ó. Já tá acabando. Logo eu compro outro. Aí eu vou fazer a misturinha aqui. Vou aplicar, deixar... A máscara pede cinco minutos, gente. Mas eu sempre deixo um pouco mais, né? Eu vou aplicar e deixar aí pelo menos uns quinze minutinhos. Depois enxaguar. E já vou bater um secador, porque tá meio frio, né? Então, não vou deixar ele secar natural, não. Como eu faço de costume. Eu tenho a minha colherzinha, tá? Aí eu vou misturar aqui dentro da tampa mesmo. Ele é bem consistentezinho, ó. É bem durinho. Aí eu já vou misturar aqui, ó. Ó. Acho que eu vou pôr umas... Umas três colheres, acho que dá. Umas três, ó. Três colherzinhas. E eu vou colocar um pouco desse óleo aqui, ó. Vou colocar duas dele. Misturar. Vai cair. Não vai, não. Aí agora eu vou aplicar, gente. Já tá bem misturadinho aqui. Vou fazer a aplicação. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Gente, finalizei aqui a aplicação, ó, tá bem cheinho de creme, eu hidratei bastante, massagiei bastante, né, agora eu vou deixar a bolinha aqui, eu não sei onde tá a minha máscara, a minha máscara não, a minha toca, eu não sei onde tá, senão eu iria colocar, não tá aqui embaixo, mas eu vou, depois eu, aqui embaixo é o armário, gente, do lavatório aqui, não tá aqui, e olha o tanto que eu usei praticamente tudo, ó, sobrou um pouquinho aqui grudado nas beiradas, aí, importante, gente, sempre quando vocês fizerem hidratação na tampinha do pote, que tá o creme, tem que lavar, gente, tem que lavar, porque a gente tem contato com a nossa mão, né, que tem um pH diferente, né, acho que é assim que o povo fala, e a gente também coloca colher, né, encosta colher, às vezes faz igual a Amanda aqui, coloca óleo pra misturar, né, tem gente que coloca óleo de coco e tal, é legal colocar, gente, até óleo de coco, sabia? Hidratação assim, mas só aqui pra cabelo que é mais seco, meu cabelo, gente, ele tem o fio fino, então eu tenho que tomar muito cuidado, assim, com as, com os óleos que eu utilizo, entendeu? Porque senão, nossa, tipo, nem adianta, nem parece que eu lavei, porque fica pesado, entendeu? Devido o fio dele ser fino, né, então tem que tomar bastante cuidado, esse óleo aqui que eu mostrei pra vocês, ele é, ele fica bem neutro, assim, ele fica bem leve, na verdade, quando a gente aplica ele, gente, nem parece que você passou óleo, eu digo pela, pela visão, assim, não fica aquela coisa melada, sabe, de reparador de pontas, que tem alguns que deixa, aquela coisa bem, parece que o cabelo tá molhado, né, esse daqui, gente, depois que você aplica com o cabelo sequinho, dá um brilho, o cabelo fica assim, é, extremamente nutrido mesmo, gente, é, é bom, entendeu? É bom. Tem uma outra marca também, que, que tem uns olhinhos que são bons, depois eu vou comprar um e vou mostrar pra vocês, que agora eu não lembro, mas ele é cerca de 40, 45 reais, tá? E é um, é um potão tipo assim, ó, é grande o poto, esse daqui é queratina, tá, gente? Eu gosto de ter em casa queratina pra, de vez em quando, fazer essas hidratações também. E é isso, gente, essas, é, eu tô falando de óleo misturado na hidratação, mas, gente, você misturar queratina também na hidratação e aplicar, tipo, da metade do cabelo pra baixo, nossa, depois quando ele seca, você sente que o cabelo fica encorpado, fica mais bonito, sabe? Mas quem tem o cabelo muito fino, tipo eu, tem que maneirar na dose, se não, tem que lavar de novo, né? Aí é isso, gente, eu apliquei aqui, deve ter uns 5 minutos que eu apliquei, pela embalagem eu já ia tirar, mas por mim eu não tiro, eu não tiro. Eu vou deixar aqui mais uns 10 minutinhos, né, curtindo aqui e tal, dependendo, eu vou procurar minha, minha toquinha, se eu não achar, vai assim mesmo. E daqui a pouco eu vou lavar, né, já pra escovar. Tchau, 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 tchau. Acabei de secar meu cabelo aqui com o secador, ele já ficou bem lisinho, eu não sei se eu dou uma enroladinha nele, eu só deixo ele liso, mas ele já secou bem, ó, gente. Já tá bem sequinho, esse secador é bom, ele seca rápido, ele tem uma potência bem forte. Ai, é isso, gente, tá bem sequinho. Nossa, ficou um cheirinho tão bom, cheirinho muito bom, gente, olha o brilho que dá. Olha, ó, ó, o brilho, tá vendo? Ó, o brilho, né? é bom gente fazer hidrataçãozinha de vez em quando pelo menos a cada 15 dias né você faz em casa você vai no salão né as duas formas dá para fazer às vezes no salão é bom porque eles usam uns produtinhos mais né mais caro que aqueles galãozão que eles pegam de fornecedor que é mais intenso né para o fio da gente e aí só ficou bem lisinho já secador e tá nossa tá um cheirinho tão bom gente eu vou passar um reparador de pontas já já vou passar o mesmo que eu coloquei na hidratação e é isso olha gente eu tô fazendo algo bem basiquinha mesmo tá é só para só para eu maquiar mesmo mas eu não tô fazendo nada não vou fazer nada muito pesado entendeu é só para dar um maquiadinha mesmo gente esse daqui ó vocês acreditam que eu cobrei isso aqui como pó ele é pó da Dylos ele é pó mas ficou sabe quando você passa que fica é alaranjado vai ter uma base né que a gente compra que deixa a nossa pele alaranjada eu já vi muita gente na rua com a pele de base assim bem alaranjada gente prestar muita atenção quando compra base é tem que experimentar tem que ver se tem um provador da marca que você quer para você experimentar para não correr o risco de você comprar uma base no escuro e depois quando você for usar ficar meio alaranjada assim nessa pele que não fica muito legal né aí eu vou passar um pouquinho só de blush bem pouquinho só para gente qual batom que eu coloco não vou poder ouvir vocês né mas acho que eu vou colocar um bem neutrozinho gente bem neutrozinho olha aí ó deixa eu escolher um batom aqui um batonzito ai gente eu gosto bastante de batom vermelho eu amo batonzinho vermelho gente acho que eu devo fazer compras de baton eu estou com poucos eu tinha um marrom gente coisa mais linda mas eu nem sei onde eu enfiei ele sabia eu meio que perdi sei lá eu vou passar esse daqui escolhi um aqui gente então é isso finalizei meu cabelo né com secador como vocês vocês viram e fiz essa maquiagemzinha básica né onde eu passei base passei uns pozinhos tal e batom espero que vocês tenham gostado tá se inscrevam no canal ativem o sininho de notificação para vocês ficarem sempre por dentro tá bom e me segue lá no instagram é amanda mantelo até o próximo gente tchau 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 tchau